Ah, não teve jeito não velho, tinha que tirar a blusa, que loucura, agora tá um forno, tá muito calor, olha, eu tô recebendo um drone aqui, vem com um papel muito louco, olha, embalagem cheia de coisas, um durex com escritos, ai ai, que calor, gente, tá feia a coisa. Vamos ver aqui, para aí, aqui é os drones marcos, né, acho que é o 908, vamos ver o que se passa com esse drone, olha lá, nem sal da caixa, o drone chegou da China e tava vindo direto pra manutenção, veio com um cartão, deixa eu ver o que eles andam colocando nesses caras, que porra de cartão é esse, de Taiwan, micro KS, sei lá o que, 32 gigabytes, blá 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 blá, Esses drones estão vindo com cartão agora? 32 gigabytes, não dá muita coisa não, mas você já viu uma coisa da problema, igual que esse cartão de 64 gigabytes? Os caras curtem estragavam, nossa, gente, tá calor demais, se continuar assim não vai rolar, eu vou continuar o serviço hoje também não, ontem eu já não trabalhei, por causa de gente cutucando, nossa, que calorão, viu? Vamos ver o que se passa aqui, eu ainda não vou pôr esse sensor não, o drone do cara ainda nem sal do chão Parece que esse Max aqui é um que... Motor Motor Motor, viu? Vamos ver Já viu, né? E não vem falando não, porque eu acabei de receber esse troço, não vem carta, não vem nada Eu não guardo as coisas não, velho, é muita coisa pra eu pensar, eu não tenho tempo pra ficar aqui tentando impressionar vocês Mas... SG-908, eu quero ver de novo isso O estranho é que ele ameaçou girar ao contrário? Eu quero ver de novo isso É isso mesmo Ele ameaçou girar ao contrário Então nós temos um problema No ESC Ai ai O motor em si tá bom Se ele não tivesse feito nada Eu poderia pensar em placa Ou no próprio motor Mas ele tentou girar ao contrário É Então nós vamos partir pra problema no ESC De qualquer forma eu vou abrir logo esse negócio Ô O drone não saiu do chão, viu? Esse drone ainda... É claro que não, né? Se vem com problema, porra Nossa Se esse cara do picolé não passar ali, vai dar ruim aqui no serviço Ai... Eu tô cogitando Fazer um vídeo com uma live, tá? É... do dia inteiro do serviço aqui Eu tô cogitando Mas primeiro eu vou ter que dar um jeito De combinar todos os meus compromissos do dia Pra não me ligarem Porque com certeza algum pateta vai falar alguma coisa Ou... 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 É... Não é engraçado, não É... Tudo muito ruim por aqui, né? Ó... O bacana é que enquanto eu vou fazendo a manutenção aqui Eu já estou fazendo a manutenção ali Que loucura, né, cara Que fantástico É muito estranho Nossa, que calor, tá incrível Esse SG908 Max É um drone até legal, né Ele tem um sensor De obstáculos Já viu como esses sensores Do SG906 Max e do 908 Max São estranhos? Eles giram pra todo lado É um sensor só pra resolver a parada toda Nos drones da DJI São trocentos sensores, esses caras estão apontando pra um lugar E mesmo assim o drone ainda olha assim com medo de barder Que loucura O povo é muito louco Eu arrumei um Um DJI Air 2 Cara, o dono tava voando com o sensor desligado Vai cair mesmo As pessoas compram drones Para o qual não estão preparadas Tem que passar na mão de um drone de brinquedo Pra pegar a experiência Agora você pega um drone caro Igual um DJI Air E vai arriscar voar com o sensor desligado Maluco Se até protetor emborrachado pra pés O ideal é colocar Algo está estranho aqui Claro, é antena seu pateta Anda, vai, vai, vai Nós vamos ter problemas aqui com o ESC desse drone Vai ser feia a coisa Bom, eu vou começar a manutenção aqui E eu não garanto muito não Vai ser feia a coisa aqui É uma placa, né? Eu vou mostrar Enquanto eu tô fazendo a manutenção Vocês já estão vendo que eu já fiz a manutenção Mas o ESC dele é uma placa, tá? É uma placa de alimentação Eu vou ter que corrigir o CI que está estragado Que está fazendo ele girar ao contrário Vamos nessa? Eu já vou voltar com ele agora Pronto pra esse vídeo não ficar cumprido Fui Esse processo de Encontrar defeito em drone É a metade do serviço E é a mais fácil, tá? Em que pese eu nunca Viro pra pessoa Então se a pessoa chegar pra mim Vitor, meu drone parou o motor Qual o defeito? Qual a solução? Não sei não Não sei É necessário abrir o drone Igual esse aqui Motor parou Se o dono tivesse comprado outro braço Não funcionaria também não O problema aqui Não tá nem perto de motor É problema na placa Cada CI Que compõe o ESC É responsável por uma coisa Você não pode chegar lá e Trocar um motor e achar que aquilo ali vai funcionar Acaba provocando mais danos ao drone, tá? Eu acredito que o motor dele que vai girar agora numa boa Vamos ver, né? Não sei Com certeza eu sei A gente tem que ver ainda se funciona Deixa eu ver se assim vai pegar Pega não Esse demora um tempo pra fazer pinto, né? É isso? Não sei, acho que era isso mesmo Falou, cara O cara do picolé não passa Nossa, tá quente demais Esse maluco do picolé podia atacar, viu? Quando tá frio o cara passa Um calorão desse o cara some Vamos ver se ficou bom Eu não quero colocar isso por enquanto, não Legal Vamos ver se vai rolar Acredito que vai funcionar Não tô abrindo Cadê o cara do picolé, velho? Ah lá, vamos ver agora Deixa eu tirar esses parafusos Se não lavar eu caçar parafusos Eu detesto ficar procurando as coisas Vamos ver Sem pegar na carcaça, o castrón, viu? Engraçado, eu tinha mexido, não tinha... Mas de qualquer forma funcionou Já deu pra ver que funcionou Olha lá Fantástico Fantástico Vamos limpar Olha o GPS Eu ainda nem mexi no GPS Vamos dar uma melhorada nesse GPS No compasso Vamos mexer em tudo aqui Vamos nessa Maluco Eu vou te falar Fica Alguém vendendo alguma coisa Cara, o calor tá demais Tá feia a coisa Preciso dar essa aqui É o cara do sorvete Pera aí Fui, fui Vocês não vão acreditar Assim que eu conseguir os picolés A chuva começou Olha lá, tá chovendo Olha lá Começou a chover Que doideira Comprei um montão de picolés Como sempre, os de milho verde Tem os amendoim Eu vou comer esses picolés E hoje eu vou voltar com esse drone pronto Ah, chuva Chuvão Chuvão Cara O reparo começou com o sol torrando E vai terminar com uma chuva de vento, né Enquanto a Manu fala alguns palavrões ali ao fundo Olha aí Curte ela falando palavrão Vai lançar um combo de palavrão a qualquer momento Bichinho esborcado Antes que ela aprendeu a falar tanto palavrão assim Olha, lançou um porra lá Acho que ela criou Ela fala palavrão demais Parou Agora ela quietou Agora vai chover, viu Tarso toda Agora vai ser chuva Vai ser feia coisa Chuva, mas é chuva sem dó E de manhã Olha De manhã estava um calorão Aí nós vamos encerrar a parte da manhã com chuva Mas não continua falando palavrão Olha Acabou que não deu pra eu gravar muita coisa aqui não A chuva que caiu Vocês não fazem ideia Eu achei até que ia levantar o telhado aqui Olha lá, tá chovendo, cara O vídeo começou com calor danado Agora tá frio Que doideira, né Bom, vamos lá Esse G908 Max Ó Toda vez que alguém vira pra mim Tem pessoa que manda até vídeo Vitor, olha aí o vídeo desse drone Qual é o defeito? O que eu deverei fazer? Eu não tenho como falar, velho Igual aqui O motor não funcionava, não é verdade? Bom, como eu mexi Eu tenho que calibrar Espera só ele Ah, ainda não fez bint Esse aqui demora três horas Fazer bint Mas assim Podia ser o motor Podia ser o ESC Podia ser a placa Podia ser o processador Podia ser o giroscópio Bom As possibilidades são infinitas Vamos calibrar aqui Esse aqui tá pronto É mais um daqueles Que vai aguardar, né Calibração de drone Tem que ser perfeita Não se calibra drone Põe na mão em cima aqui Eu tô fazendo com a mão em cima Porque eu não vou voar com esse drone Eu só quero Fazer o movimento De calibração Tem dois vídeos No meu canal Onde eu ensino calibração, tá? Tem gente que tá caindo Com os drones Porque calibrou errado Isso aí SG908 Vamos acionar esse motor Olha lá o sensor Que da hora Olha o sensor funcionando Vou mostrar pra você Muito legal Olha Eu até dei uma melhorada No compasso e no GPS Mas O GPS dele tá legal, viu? Olha Passou pro modo 2 Considerando que o tempo Não tá pra voo Tá ótimo Então é isso aí SG908 Max Olha Quando o seu drone estragar Não procure na internet Uma dica sobre o que fazer Há 100 causas possíveis Pra esse motor parar aqui, tá? Não é assim O motor parou O defeito é este A solução é esta Cara, isso aí não existe Vai nessa não Igual um cara O Fim X8 dele Mini Parou de transmitir imagem O que ele fez Em vez de procurar uma assistência Foi pro grupo do WhatsApp Aí um cara falou Ferme lá Ferme lá Aí o cara Ó, é mesmo Esse cara é muito antigo Aqui no grupo Ele está certo Eu conto o final Ou eu não preciso? Falei com ele Cara, desculpa Não vou receber não Me indica alguém Falei com ele Desculpa Ninguém vai ser doido não Só os caras Estiverem muito morrendo de fome E mesmo assim O cara vai se matar Com um drone Que não vai ter jeito Não era firmware não, maluco Na hora que eu bati o olho Na tela No print que ele mandou Da tela do aplicativo Eu falei Cara Leva a mão não O seu único problema Lá no começo É que você pegou o cabo E dobrou Olha lá Não tinha sinal de FPV Não tinha nada a ver Com mexer em firmware não O drone já vem de fábrica Com o que há de melhor Se estragou Se parou Com total certeza Aquilo ali que você vai baixar Da internet Não chega aos pés Do que o fabricante Já tinha colocado No seu drone Não gosto Que eu estou de embaixo Não vou cair fora aqui agora Porque eu tenho uma segunda parte De um Phantom Um drone de um cara Um cara veio aqui de carro Me entregar o troço Que loucura Esses caras são estranhos Vocês acham que eu sou estranho Ou todo é que é estranho Então é isso aí Um SG908 Max Vamos ver o que nos aguarda 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 Vamos ver o que nos aguarda